E todos! Não! Essa é a coisa mais legal do mundo todo! Já pendurei a faixa, seu sirigueijo? Eu tenho isso desde que ela nasceu. Comprei na promoção. É um menino. Com certeza ela vai adorar seu sirigueijo. Este porney é a coisa mais fofa. Você não quer ir pra casa comigo e ser o meu porney? Pérola vem aqui. Olha só que legal! Porney Marinho tem esse cachorro. Oh, meu Deus! É um Billy beijoso! Oi, Billy! Ele não é um sonho! Checa o preço desse troço. Eu terminei a escultura da pérola, seu sirigueijo. É uma verdadeira obra-prima. Eu devia ter contratado um escultor de gelo. Escultor de gelo? Qualquer idiota esculpe o gelo. Mas é preciso um gênio para transformar 200 quilos de hambúrguer de sirê num trabalho tão majestoso. Sim. Bom, a decoração está pronta. Agora, e o entretenimento? Vejamos. A pérola quer uma banda chamada Os Meninos que Choram. Os Meninos que Choram? Minha banda predileta. Cobram um milhão de dólares só para aparecerem. Se quiser que cantem vai custar uma fortuna. Você é um grande fã, hein? É claro! Conheço todas as músicas deles. Hmm... Todas as músicas, é? Óculos de sol. Sapatos. Chapéus chiques. Não seria muito legal se meu pai me desse isso de aniversário. Seria mesmo se ele fosse legal, mas só que ele não é. É, ele deve ter me cobrado mais uma caixa de comida. Está quase na hora da festa começar. Estou de volta, seu sirigueijo. Bob Esponja, por que demorou tanto? E cadê o presente da perna? O caminhão já já vai entregar. É rapidinho. Ela está chegando, seu sirigueijo. Todos em posição! Feliz aniversário! É um menino? Ha-ha-ha! Oh, pai! No! O que é isso?